As begônias constituem uma família enorme de plantas com vários formatos e tonalidades de folhas. Geralmente elas são plantas de sombra e meia sombra, ideais para cultivar em interiores. Algumas espécies são consideradas de difícil cultivo e outras são muito fáceis de cultivar. No vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 espécies de begônia muito fáceis de cultivar. Então se você já gostou do tema, me acompanhe até o final. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a primeira variedade de begônia que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é essa daqui. Ela é chamada popularmente de begônia dark, begônia black. Nome de begônia é muito complicado de saber qual que é o correto, porque em cada artigo a gente encontra um nome diferente. Essa daqui está florescendo no momento e se tem uma característica comum em todas as begônias são as flores. Geralmente as flores delas são muito parecidas. Elas podem ter folhas totalmente diferentes, crescimentos diferentes, mas as flores são bem parecidas. O que vai mudar é a cor e o formato do cacho. O destaque dessa variedade aqui de begônia fica por conta da tonalidade das folhas, que são num tom de vinho bem escuro, totalmente diferente do verde ou do colorido das folhas de várias outras plantas. O formato da folha dessa begônia também é muito bonito. Ela tem essa folha toda desenhada, que junto com a cor faz dela uma planta muito ornamental e charmosa. Em relação ao cultivo, os cuidados com ela são muito simples. Ela é uma planta de sombra e deve ser cultivada em um local com bastante claridade, sem luz solar direta. Ela tem as folhas bem sensíveis, então o sol direto acaba queimando as folhas dela. O máximo de sol que ela consegue pegar é aquele solzinho bem fraquinho do início da manhã. Mas é sempre importante tomar bastante cuidado ao deixar esse tipo de planta exposta ao sol. Em relação ao substrato, ela gosta de um substrato rico em matéria orgânica e que segure um pouquinho de umidade. Sabe aquele substrato bem rico, bem adubado e bem soltinho? Vai ser o substrato ideal para cultivar ela. Aqui no canal tem um vídeo bem recente de quando eu fiz o replante dela e de outras plantas de sombra. E lá eu mostro o substrato que eu usei. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. As regas dela devem ser frequentes, mantendo o substrato levemente úmido, sem encharcamento. As begônias são plantas que já possuem bastante água no caule e nas folhas. Por esse motivo, devemos tomar bastante cuidado com o excesso de rega, porque se ela fica muito encharcada, ela vai acabar apodrecendo. E uma outra dica importante é não ficar molhando as folhas dela no momento da rega. Ela tem as folhas cheias de pelinhos que podem acumular água e isso pode causar o apodrecimento da sua begônia. E as mudas delas são feitas a partir da divisão de tolceira. Quanto mais o tempo passa, mais entorceirada essa begônia vai ficando. Então é só retirar uma muda, um rizoma dela, plantar em um novo substrato que ela vai se desenvolver rápido e você vai ter um lindo vaso de begônia. Muitas pessoas costumam fazer mudas desse tipo de begônia a partir das folhas. Eu confesso que eu nunca tentei, mas eu já vi vários vídeos que mostram que ela brota muito bem por folhas também. Só que vai ser um processo mais demorado. A forma mais rápida e simples de fazer mudas dela é pela divisão de tolceira. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa variedade de begônia e se você sabe o nome científico, o nome correto dela. Agora vamos ver a próxima variedade de begônia, que é essa lindeza aqui, a begônia asa de anjo. Essa já tem um crescimento totalmente diferente da anterior. Ela fica bem grande. Olha o tamanho que essa daqui está. Ela não está tão bonita porque tem muito tempo que não chove por aqui. Então as plantas acabam sentindo esse clima seco. A begônia asa de anjo também tem a folha toda desenhada e o charme dela fica por conta dessas pintinhas que ela tem nas folhas. E a forma que as folhas dela crescem lembram muito duas asas. Então ela faz jus ao nome popular de begônia asa de anjo. Em relação ao cultivo, essa begônia é muito fácil de cuidar. É mais fácil de cuidar do que a que eu mostrei anteriormente. O ambiente ideal para cultivar ela é a sombra, mas ela se adapta bem a ambientes de meia sombra. Essa daqui está plantada no chão do meu quintal e ela pega aí mais ou menos duas horas de sol por dia. Ela resiste bem a esse ambiente com sol, mas eu acho que ela fica mais bonita quando a gente cultiva ela na sombra. Ela vai ficar com as folhas mais verdinhas e mais viçosas. No sol ela fica com as folhas mais amareladas e dependendo da intensidade do sol pode causar queimaduras nas folhas dela. Em relação ao plantio e o substrato, ela pode ser plantada tanto diretamente no solo, igual essa minha está plantada, e também pode ser plantada em vasos. Escolha um vaso grande porque essa variedade de begônia cresce bastante. O substrato para ela deve ser rico em matéria orgânica e levemente úmido. E as regas devem ser frequentes. Principalmente se ela estiver plantada diretamente no solo do jardim, igual essa minha está plantada aqui. Eu rego essa daqui todos os dias e mesmo assim ela está sentindo o clima seco. Eu até fiz uma muda dela porque eu vou precisar tirar essa begônia daqui, então eu vou passar a cultivar ela em vaso. Porque eu não tenho muito espaço aqui no quintal e plantada no solo ela acaba crescendo demais. E no vaso ela já não vai crescer tanto. E a vantagem do vaso é que eu posso mudar ela de ambiente de acordo com o que o sol muda. Então ela não vai pegar tanto sol igual ela está pegando aqui. As flores dessa minha begônia asa de anjo é na tonalidade branca. Eu vou deixar a foto aqui no vídeo para você ver. E as mudas delas são feitas a partir da estaquia de caule. Ela pega com bastante facilidade. E é bem simples fazer as mudas. É só você retirar um galho dela, plantar em um vasinho com substrato, deixar na sombra e manter esse substrato levemente úmido. Em alguns dias ela vai enraizar e você terá uma nova muda da begônia asa de anjo. Uma outra forma de fazer mudas é colocar os galhos dela para enraizar na água. Também enraiza com bastante facilidade. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque você está gostando de conhecer um pouco mais sobre essas begônias super fáceis de cultivar. Então aproveita para clicar no botãozinho vermelho embaixo do vídeo e se inscrever aqui no canal para você ver mais vídeos como este. E a última begônia bem fácil de cultivar que eu escolhi para mostrar nesse vídeo é a begônia coxinha. Ela também é uma begônia muito bonita e o cultivo dela é bem parecido com o cultivo da begônia asa de anjo. Essa daqui está florescendo no momento. As flores delas são bem bonitas. E como eu disse, olha aqui como as flores são parecidas com as flores da primeira begônia que eu mostrei. Elas mudam muito o formato de folha, mas as flores acabam seguindo ali o mesmo padrão. Em relação ao cultivo, essa begônia também é muito fácil de cultivar e ela cresce bastante, igual a begônia asa de anjo. Tem bem pouco tempo que eu plantei essa daqui, então ela ainda não engrossou o caule. Ela está até apoiada aqui nesse pé de laranja. Tem um outro galho aqui embaixo e ela já está até soltando brotações novas que provavelmente vão crescer bastante. Olha aqui no meio desse dinheiro em pinca os brotinhos começando a aparecer. E o caule dela já está começando a engrossar. Mas eu também estou pensando em passar essa begônia para o vaso. Eu acho que ela vai ficar bem mais bonita e também eu vou conseguir controlar o crescimento dela. Para fazer mudas dela também é bem simples. Ela pega por estaquia, igual a begônia asa de anjo. E existem várias variedades dessa begônia. Tem ela com as folhas pintadinhas, tem ela com as folhas mais escuras e tem ela com as flores na tonalidade branca também. As begônias constituem uma família muito linda de plantas com várias variedades para você cultivar. Me conta aqui nos comentários qual dessas begônias você gostou mais. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários também que eu estou sempre respondendo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like que seu like é muito importante para mim. E compartilhe ele com alguém que também possa gostar. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 13 plantas de sombra com folhagens coloridas para você cultivar. E vou deixar também uma playlist com várias plantas de sombra. Eu espero por você nesses vídeos.